Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer um frango empanado assado que fica crocante. Pegue 4 filés de frango, repare que o filé ele é bem grosso, então com uma faca você deve cortar esse filé ao meio, tomando cuidado para não separar as duas metades, então quando chegar no finalzinho você para de cortar. Agora utilizando um martelo próprio para carne, ou a parte de baixo de um copo, ou ainda um molde para hambúrguer igual eu estou utilizando, vá dando batidas no seu frango para que ele fique todo de uma grossura só. Repita esse mesmo processo com os outros 3 filés. É importante deixar todos os filés de frango na mesma grossura para que eles cozinhem por igual na hora que a gente for assar. Agora pegue um limão, corte ao meio e espreme essa metade do limão dos dois lados dos filés. Tempere com sal, pimenta do reino, com um garfo. Vire todos os filés e tempere do outro lado também com o sal e a pimenta do reino. Hora de montar a sua estação para empanar os seus filés. Pegue os filés então temperados, um prato raso, um prato fundo, mais um prato raso e uma forma. A sua forma deve ser coberta com um tapetinho de silicone ou então papel manteiga. Pegue meia colher de sopa de azeite e unte o seu tapetinho de silicone. Se você estiver utilizando papel manteiga, adicione uma colher de sopa de azeite para untar a forma. No primeiro prato raso, acrescente 3 colheres de sopa de polvilho. Aqui eu estou utilizando o polvilho azedo. E com uma colher, espalhe bem esse polvilho. No prato fundo, quebre dois ovos e com a ajuda de um garfo, fure as duas gemas e bata bem por um minuto para que seu ovo fique bem homogêneo. No outro prato raso, acrescente 3 colheres de sopa de farinha de aveia, 6 colheres de sopa de parmesão ralado, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de páprica defumada e 1 colher de chá de cominho. Com uma colher, misture bem para que a sua farinha fique bem uniforme. Hora de empanar os seus filés. Com um garfo, espete o seu filé já temperado e passe no polvilho. Agora pegue uma colher e dê leve batidinhas no seu frango para retirar o excesso de polvilho. Agora pegue o filé e passe dos dois lados no ovo e segure um pouquinho o seu filé para que escorra o excesso de ovo. E então coloque na farinha temperada. A hora que você encostar o seu filé na farinha, dê uma leve batidinha com o seu garfo para que toda a farinha realmente grude no seu filé. Antes de colocar na forma, não se esqueça de dar leve batidinhas no seu frango para sair o excesso da farinha. Vai repetindo esse mesmo processo com os outros filés. Preste bastante atenção para ter certeza que todo o filé ficou envolto com o polvilho, o ovo batido e a farinha temperada. Agora pegue meia colher de sopa de azeite de oliva e coloque por cima dos filés. Leve para assar em forno pré-aquecido a 205 graus por 20 minutos. Depois desses 20 minutos, retire a forma do forno e com cuidado, pegue a espátula e vá passando por debaixo do seu filé de frango e então vire. Agora devolva para o forno por mais 15 minutos. O seu frango vai sair super sequinho e crocante. Ele é uma ótima opção para você utilizar como um acompanhamento do almoço e do jantar, colocar no meio de um sanduíche ou até mesmo cortar em tirinhas para comer de aperitivo. E é isso! A tua receita está pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, qual é o seu acompanhamento favorito para o frango empanado? Conta para mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima!